Teve também violência no vale do Jequitinhonha, uma morte por assassinato e uma tentativa de homicídio na noite de ontem, conhecido como quinta-feira, acabou com o sossego dos moradores de Várzea Grande, isso em Medina. A vítima fatal, um homem de 26 anos, antes em casa, ele teria discutido no telefone com alguém. Ah, já é aí uma ponta, né, pra desenrolar esse novelo. O Fantônio Peço vai contar sobre isso. Boa tarde pra você, Fantônio. Boa tarde, Riquembeides, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Riquembeides, conforme você disse, então a polícia já tem aí esse fio da meada pra poder puxar a história desse homicídio. É um homicídio e uma tentativa. A polícia militar inicialmente foi acionada por conta de uma pessoa que deu entrada no hospital com um ferimento no rosto. Segundo informações da vítima, ele conversava com... estava na próxima à residência, quando duas pessoas em uma motocicleta... é sempre aquele script, Nicoméides. É sempre a mesma história. Duas pessoas na motocicleta, o carona saca a arma, efetua disparos sem dar nenhuma explicação e, em seguida, essa vítima conseguiu fugir e não observou o que aconteceu. Mas, posteriormente, quando a polícia chegou ao hospital pra verificar a situação dessa vítima, que levou um disparo de arma de fogo na região do crânio, transfixou a boca, ficou sabendo que havia uma pessoa morta. E ela foi identificada como sendo o Diogo Lelis Machado Neto, de 26 anos. E o suspeito também já foi identificado, trata-se de uma pessoa de 19 anos. E agora a polícia quer saber se é tão somente essa questão desse telefonema, dessa discussão da vítima por telefone com uma outra pessoa, quem é essa pessoa, o que foi discutido, ou se existem outras circunstâncias também em relação a essa situação. E, Nicoméides, não é só simplesmente esse homicídio na cidade de Medina, não. Nós estamos também aguardando informações a respeito de homicídio em Pontos dos Volantes e, há pouco, no final da manhã, aconteceu uma tentativa de homicídio com vítima de ferimentos graves internada em estado grave na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. Esse cidadão, essa vítima dessa tentativa de homicídio, trabalhava em uma barbearia, um salão, e foi levado em estado grave. Nós estamos acompanhando também o trabalho da polícia nesse crime e, quem sabe, a qualquer momento a gente traz informações, Nicoméides.